Boa noite queridos, já estamos ao vivo aqui no Instagram, esperando a chamada do pastor Roberto para nós termos a nossa live de hoje, conversa de pastor para pastor, onde vamos estar conversando sobre alguns assuntos relativos a esse tempo de pandemia, a esse tempo de isolamento social e a nossa perspectiva, como é que as igrejas estão encarando esse tempo e também como as igrejas vão encarar o pós-pandemia. Então, esperando aqui o pastor Roberto entrar e pedir o convite, para que a gente possa começar a ter esse tempo, tenho certeza que vai ser um tempo de edificação, um tempo proveitoso. Pastor Roberto entrou. Pastor Roberto, peça para entrar na live, o ótimo. Fazer a transmissão ao vivo. Angélica, Aliene, a turma está entrando já. Pastor Roberto já fez a solicitação aqui para entrar na live, já vai entrar. Pastor Roberto deve estar com fone de ouvido, para não ficar voltando na live. Estou aqui ajustando, sejam bem-vindos, queridos. Pronto. O homem chegou. Graças e paz. E aí, pastor? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo na bênção, graças a Deus. A paz do Senhor para todos. Graças a Deus. Amém. A turma está chegando. A gente geralmente, aqui na igreja, acho que você faz de igual forma, esses cinco primeiros minutos, a gente vai batendo um papo, vai recepcionando a turma para a turma chegar. Mas, de antemão, eu quero já dar boas-vindas a você, meu amigo. Faz um tempo que a gente não se vê presencialmente, mas estamos nos vendo agora no virtual. Verdade, verdade. Inclusive, aqui também, eu tenho que fazer a live no quarto, porque minha sala lá embaixo está ocupada, a igreja está ocupada, cada área aqui está ocupada por alguma coisa. Aí, acabei fazendo, tenho que fazer a live aqui no quarto. Pô, eu fui no lugar que sobrou e ainda tive que tirar a Dinha daqui de dentro, que Dinha estava tendo aula também. Meu Deus. Amém. Deixa eu dar aqui as boas-vindas. Aqui a Angélica Vitalino, querida. A Laís. Gabriel. Eu vejo quem mais. Aline. Maria de Jesus Silva. Amém? São pessoas que já tinham entrado aqui, eu estava observando e agora eu estou dando recebendo. Antigamente, a gente recebia na porta da igreja, agora a gente recebe nas redes sociais. É desse jeito. Glória a Deus. Nós esperamos que esse tempo seja um tempo de edificação, onde a gente possa estar conversando sobre esse período de pandemia, sobre a perspectiva pastoral, sobre a perspectiva daqueles que estão militando na obra do Senhor e das, como é que eu posso dizer, dos desdobramentos que esse período de distanciamento social tem no presente e tem no futuro. Maria Galério, seja bem-vinda. Gabrielzinho, Gabriel Almeida, nosso advogado, seja bem-vindo, meu querido. Se eu sair aqui, se eu falar alguma coisa contra a lei, você me adverte. Ele é o consultor jurídico. Amém. Pastor Roberto Wagner, meu querido, como é que você está? Tudo bem, tudo bem, na medida do possível, tudo na graça, tudo pela misericórdia de Deus. Aí, a Dinha teve intervalo, ela entrou aí na live também. Deve ter dado intervalo para ela na aula, ela entrou. Mas tudo bem, graças a Deus, tudo na paz, na medida do possível. Em meio a essa pandemia, em meio a tudo que nós estamos enfrentando, vamos tentando levar. Então, graças a Deus, Deus tem sido misericordioso, tem nos livrado, tem nos guardado. Nós não temos contraído essa doença e Deus tem sido provedor em nossas vidas. Graças a Deus. Vamos, o povo está chegando, amém acenando. Tem alguns que têm o nome junto e quem eu não conheço, mas vão... Fransuíla. Fransuíla, seja bem-vindo, meu querido. Amém, amém. Marcamos a nossa live para sete horas, até sete e cinco. A gente está começando, tá? Mas, de antemão, é uma alegria a gente poder estar diminuindo essa distância e conversando. Eu creio que os assuntos que vão ser tratados aqui são assuntos relevantes e são assuntos que as pessoas, eu sei que estão fazendo isso com você, nos questionam como pastores, em busca de uma orientação, com dúvidas. E eu acredito, por isso nasceu esse desejo de conversar com meus amigos, aqueles que estão militando no campo missionário conosco, entender que vivem a nossa realidade. Eu acredito que todo mundo como um todo está... As pessoas, a gente até conversou isso pela manhã, as pessoas estão sem saber, muitas vezes, o que fazer. E todo mundo, de certa forma, vai ter que se reinventar. Isso é fato. Todo mundo vai ter que mudar em alguma coisa. E conosco não vai ser diferente. Uma questão da classe pastoral não vai ser diferente. Deixa só a turma chegar para que eu possa fazer uma apresentação mais formal. Amém. Temos aqui uma pautazinha. E o pastor Roberto, eu vou explicar isso aqui depois, mas eu queria fazer esse tempo dividido em dois momentos. O primeiro momento, eu coloquei aqui alguns temas para a gente debater. e, num segundo momento, eu queria abrir para as questões. Temos algumas perguntas que já foram feitas, eu deixei aberto para fazer no Instagram. E, com certeza, outras perguntas vão... Aqui está ok a transmissão. É, aqui você ficou travado para mim. Não lhe ouvi, só ficava a sua imagem. Não lhe ouvi, não. Agora voltou. É. São as limitações aí da internet. Muita gente fazendo live. É, é verdade. A coisa agora que a turma faz é live. É. Aqui eu estou... Aqui agora eu estou com duas turmas. Uma turma está fazendo a live, que hoje é dia dos jovens oceanos. E uma outra turma está num treinamento aqui sobre transmissão de cultos, né? Online. A gente está com um treinamento hoje aqui. Aí tem uma turma lá embaixo treinando e tem uma turma já fazendo uma prática aqui embaixo. Que bom. Inclusive, é um dos tópicos que a gente vai abordar, essa questão da igreja, né? Com as mídias sociais, entendeu? Tinha igrejas que já tinham estrutura de mídia social, mas era minoria. Geralmente as igrejas maiores, mais estruturadas, né? Já tinham essa estrutura. E as igrejas menores tiveram que correr atrás, né? A gente mesmo, essa semana passada, a gente estava correndo atrás de inscritos no YouTube, né? Para poder veicular live. Entendeu? Porque o YouTube tem uma plataforma mais estável. Amém. Deu aqui o nosso horário. Para a gente não ultrapassar uma hora da live. Roberto, tu teria como botar um fone de ouvido aí? Eu estou me ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Mas é porque fica voltando a minha voz. Para ti não acontece porque eu estou com fone de ouvido, entendeu? Tá, tá. Um momento. Beleza. Amém. Bem-vindo, Daniel. Daniel, meu querido. Saudade de você, rapaz. Filho do pastor Júnior Hicks, meu companheiro de ministério. Ariane, querida. Ariane, eu estive vendo hoje aí as artes, né? Assistindo as artes da Marcelinha. Marcelinha nos surpreende. Marcelinha é um xodozinho da igreja. E ela é artista, né? Amém. O pastor vai colocar ali o fone de ouvido para não ficar dando o eco, a volta. Amém. Melhorou agora? Pronto. Pronto. Acabou o eco. É porque fica voltando e dá esse eco. Amsterdã, meu amigo, lá se vão muitos anos. Eu não vou nem dizer quantos anos a gente tem de amizade de dia, Amsterdã. Mas a de Pinheiro. Então, já vão-se muitas primaveras. É um prazer, meu querido, ter você aqui conosco. Que Deus te abençoe. Está em São Luís do Maranhão. Está em São Luís do Maranhão. Meu querido, meus queridos, já demos aqui a nossa tolerância. Até porque a nossa live, ela vai ter uma hora. Vai encerrar quando... Às 20. E a gente tem uma pautazinha para cobrir. Talitinha, que Deus te abençoe. Eu... Prazer ter você aqui conosco. Eu quero apresentar aqui... Me apresentar e apresentar o meu companheiro de ministério. Eu sou o pastor João José. Atualmente, eu pastorei aqui... Eu sou co-pastor aqui na Igreja Cristã Eterna Aliança, em Parnamirim. No bairro Boa Esperança. Igreja pastoreada pelo pastor Júnior Hicks. Então, nós estamos trabalhando já há dois anos. E estamos aqui em Parnamirim. E o pastor Roberto Wagner é pastor na Igreja Batista Independente, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. É um amigo que eu já conheço aí desde o final de 2013. Foi um dos primeiros pastores. Conheci o Hudson. O Hudson foi o primeiro pastor que eu me aproximei, que a gente conheceu aqui no Rio Grande do Norte. Quando chegou, nós chegamos. A nossa família chegou aqui no Rio Grande do Norte em 2013. E o Pastor Woods foi o canal para nós chegarmos ao pastoreio de pastores. Um grupo de pastoreios de pastores liderado, na época, pelo casal Douglas Lemp, de missionários da CEPAL. Douglas Lemp e Bárbara Lemp, o casal de missionários americanos. Eles lideravam esse grupo, já com alguns pastores, e nós fomos inseridos. E a primeira reunião que nós participamos foi na Igreja Batista Independente, Lagoa Nova. Me lembro daquela reunião onde nós conhecemos os pastores. E uma das características interessantes, pastor daquele grupo, é que era a maior parte dos pastores de fora. Eu tinha vindo do Maranhão, você tinha chegado há pouco tempo da Bahia. Heraldo tinha chegado há pouco tempo de Pernambuco. Então eram muitos pastores que estavam meio que soltos na cidade, meio que deslocados. E acabou que esses pastores encontraram um porto. Para mim foi, eu creio que para você também foi um porto. Para a gente naquele período. Então é uma satisfação. É uma satisfação. Olha, outro príncipe aí da época. Alisson Bandeiras. Alisson Bandeiras. Homem agora é apóstolo. É, meu Deus. Meu Deus. Alisson, você mora no nosso coração. Ele mora no nosso coração. Essa amizade que foi criada naquele tempo é uma amizade que, com certeza, ficou consolidada. Porque muitos de nós estávamos enfrentando grandes dificuldades. E a gente encontrou um no outro, né? Uma forma de enfrentar essas lutas, de enfrentar, de se ajudar. E é um tempo que eu guardo no meu coração. E essas amizades são amizades que, com certeza, ficam para a vida toda. Ficam para a vida toda. Panusa, esposa do pastor Júnior Hicks. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Amém, queridos. Como eu disse, nós vamos fazer essa live. Já estamos aqui com 11 minutos. Eu estou cronometrando. Nós vamos fazer essa live em dois tempos. Nos primeiros 40 minutos, nós vamos... Já passaram 10. Nós vamos estar falando sobre alguns temas relativos à igreja. Claro, nossa perspectiva é de igreja, de pastores. Nós não vamos falar em temas que extrapolam essa área, porque o nosso objetivo é falar sobre a perspectiva de igreja. E nos 20 minutos finais, nós vamos estar respondendo às questões. 20 ou 15 minutos, dependendo da quantidade de questões. Temos algumas questões já que foram colocadas no Instagram. E aquelas que vocês que estão assistindo a live quiserem colocar, fiquem à vontade para colocar nos comentários, porque a minha esposa, a Verônica Macedo, está anotando. Está me assessorando aqui para que a gente possa responder no final, tá? A primeira questão que eu quero fazer, e aí o pastor vai ter liberdade para expor o seu ponto de vista e depois eu exponho o meu, é o seguinte. Como a sua igreja local tem realizado os trabalhos nesse período de distanciamento social? Todos nós fomos pegos de surpresa. Ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para isso. Ninguém imaginava, a gente tem falado isso aqui constantemente na igreja, nas nossas transmissões, ninguém estava preparado para enfrentar isso. Ninguém sonhava que iria enfrentar isso. E de repente, todos nós nos vimos nessa situação, né? E por isso eu te pergunto, como isso pegou a gente de surpresa? Como é que você conseguiu aí administrar os trabalhos da tua igreja? Como é que a tua igreja tem desenvolvido a sua programação nesse período de distanciamento social? Amém. Olá, queridos, graças e paz para quem está chegando. Eu sou o pastor Roberto, como o pastor João disse, da Igreja Batista Independente, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. É o seguinte, quando chegou a questão da pandemia, nós já fazíamos uma transmissão online dos nossos cultos via Instagram e Facebook. A gente já estava se familiarizando com isso desde o finalzinho do ano passado para esse ano. Claro que com o celular, coisa bem arcaica, vamos dizer assim, né? Nada profissional, nada estrutural. Quando chegou a questão da pandemia, que nos pegou de surpresa, como nos passou o João, né? Todos foram pegos de surpresa. Nós temos que nos adaptar a essa nova realidade de distanciamento social e meios para fazer com que a igreja continue funcionando. Uma coisa que a gente não pode estar declarando é que a igreja está fechada, né? Tem pessoas que estavam declarando, a igreja está fechada, a igreja não está fechada. Está fechado um prédio, né? A igreja está aberta, viva e atuante e operante em vários cantos agora da nossa cidade, do nosso estado e do Brasil. E a igreja Batista aqui de Lagoa Nova, nós tentamos melhorar a questão da transmissão, deixamos até de transmitir pelo Instagram, pelo Facebook, agora é tudo via YouTube, né? Compramos uma câmera melhor para fazer isso, baixamos um programa melhor no computador, tudo para melhorar a qualidade de som e imagem para transmissões do trabalho, que é o culto aqui na igreja. Como nós trabalhamos em células, as células estão fazendo reuniões pelo Zoom, né? Grupos de reuniões pelo Zoom, as células estão se reunindo dessa forma. Os cultos, que nós só temos um culto oficial no mês da semana, que é o culto de domingo, nós estamos fazendo transmissão via YouTube. Os jovens, desde segunda-feira, como agora está acontecendo, os jovens estão reunidos aqui embaixo, uns três a quatro, se não me engano, no máximo, estão fazendo um trabalho, que é uma reunião chamada Oceanos, que se fazia toda segunda-feira aqui, que era o momento de oração dos jovens da igreja. Eles agora também estão transmitindo isso via Instagram, né? Agora mesmo eles estão fazendo isso. Nas quarta-feiras, os nossos estudos bíblicos, que a gente tinha voltado a ter estudo bíblico na igreja, porque há muito tempo nós não tínhamos, tudo era nas células. Nós vamos voltar, agora quarta-feira, a também enviar as aulas, transmitir aulas via YouTube, vai ficar gravada, para que as pessoas tenham acesso aos estudos que nós estávamos fazendo, ao estudo bíblico, dia de quarta-feira. E assim vamos nos adaptando. Nós temos um projeto de rua chamado Café Evangelizando, que nós temos que sair realmente, é aí quem vem o grupo, a gente reduziu o grupo, era um grupo bem maior, teve que se reduzir o grupo, tomar as medidas cabíveis para poder sair. Sábado agora nós vamos sair, que é com o Café Evangelizando, mas aí tem todo aquele aparato de máscara, de gel, de luva, tudo para proteger e resguardar os irmãos nessa missão que nós fazemos. Então, resumidamente, é o que nós temos feito a nossa igreja. E copiando algumas igrejas até, no caso, a gente tem aqui, nós fazemos parte da Rede Espírito, de igrejas, que é o pastor Carleiro Paz, que é o líder. Nós temos acompanhado muito do que eles têm fazendo, e uma das coisas que nós fizemos agora, na Semana Santa, uma semana antes, na Semana Santa mesmo, nós fizemos visitas, eu chamei dois casais, um de presbítero e a esposa, que é a diaconisa, outro casal de diáconos, e eu e minha esposa. Visitamos as casas dos nossos irmãos sem entrar na casa de ninguém. Da porta, nós oramos, levamos o óleo ungido e profetizamos que eles, ao passar o óleo nos umbrais da porta, assim como foi passado o Segundo Cordeiro, nenhum mal chegaria àquela tenda, como foi na saída do Egito, que foi justamente na Páscoa. E nós fizemos essas visitas, alcançamos quase 90% da igreja com essas visitas. Não foi fácil, é bem complicado, porque acaba a gente achando que as pessoas vão nos receber realmente, e nem todos podem nos receber. Mas fizemos o trabalho, e assim estamos tocando a vida para a frente da igreja. Essa semana já tem outro tipo de trabalho que nós vamos fazer, também para poder continuar a obra caminhando e prosseguindo. Certo. Em relação a isso aqui na igreja, nós procuramos manter o dia e o horário dos cultos. Estamos fazendo só o culto de domingo um pouco mais cedo, por causa do congestionamento da internet. O culto de domingo aqui nós fazemos uma live, a partir das 17 horas. E na quarta-feira, que é o nosso culto de oração, nossa reunião de oração, nós fazemos às 19 horas. Na quarta-feira tem uma dinâmica, e no domingo nós introduzimos, a ideia até foi do pastor Júnior, de colocar, além da reflexão e do tempo de oração, tempo de louvor, também um tempo com bate-papo. E isso tem sido muito proveitoso. A gente procurou não, 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 como é que eu posso dizer, e não está fazendo um culto formal, aquela liturgia formal e retransmitindo. A gente procurou tentar fazer algo mais intimista, e isso tem surtido efeito. As pessoas, é uma forma da gente diminuir esse distanciamento. Só para você ter uma noção, nos dois primeiros domingos, a gente não sabia ainda quanto tempo isso ia durar, até hoje eu não sei. Eu, por exemplo, pensei que demoraria menos, um tempo menor. E nós fizemos a gravação no YouTube para ter uma qualidade melhor e retransmitimos. Só que depois a gente percebeu que era melhor a gente tentar fazer a live, mesmo enfrentando essas questões técnicas, também começamos no Instagram, começamos no Facebook, e ontem migramos para o YouTube por causa da estabilidade, nesse formato. Entendeu? Nesse formato de bate-papo, reflexão, louvor e oração. E assim a gente tem, de certa forma, diminuída essa distância entre os irmãos. Eu queria, Roberto, que você falasse sobre aquele trabalho social que você tem feito, que eu acho bem relevante, com aquelas pessoas marginalizadas, pessoas que estão em situação de rua. Entendeu? Eu queria que você desse uma palhinha para a gente da relevância desse trabalho social nesse período, onde as pessoas estão com medo de ir para a rua, onde as pessoas estão com medo de sair de suas casas, mas que, como você bem disse, a igreja não pode se furtar do seu papel. Os membros devem ter o cuidado, é óbvio, devem seguir as recomendações das autoridades competentes, isso aí, sem dúvida. porém, nós não podemos também nos recolher e deixar de ser sal e luz dentro da sociedade. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre esse trabalho social que vocês têm feito, que eu tenho acompanhado, com pessoas de rua, e com pessoas mesmo necessitadas, muitas vezes até da igreja. Sim, sim. O Café Evangelizando é um projeto que, na realidade, esse projeto já existia há 20 anos atrás, um irmão chamado Irmão Esdras Firmino que criou esse projeto. E aí, um tempo atrás, ele veio congregar aqui e aí ele pediu, pastor, nós podemos novamente voltar com esse projeto, o Café Evangelizando, instalar ele aqui, ter o apoio da igreja. Ele disse, claro que pode. E ele disse, então, está certo, então, eu vou coordenar com o seu apoio. Ele disse, tudo bem, ótimo. E aí, ele começou, a gente convidou os irmãos da igreja que queriam fazer parte do projeto, todos sabem que é um projeto que nós vamos para a rua. Aqui, nós deixamos um sábado agora, porque, como é que a igreja aqui funciona? Cada sábado é um ministério da igreja. Então, o primeiro sábado é o das mulheres, o segundo, agora é o Café Evangelizando, o terceiro, dos casais, e o quarto, o sábado, dos jovens, que podem usar toda a estrutura da igreja. E o Café Evangelizando está ficando prejudicado porque ele não tinha um dia específico para liberar as pessoas da igreja. e aí saía muito tarde, a gente chegava de madrugada da rua e ele estava ficando muito perigoso, muito arriscado. E aí foi que nós pensamos, vamos deixar um sábado com o Café Evangelizando, um dia específico para ele. Uma vez no mês existe o Café Evangelizando. com essa pandemia, com essa questão do coronavírus, nós estamos fazendo duas vezes no mês. Arrecadamos o material que vai ser distribuído, que no caso é o cuscuz, às vezes é o pão com presunto e queijo, às vezes é o pão com mortadela. Agora, a gente está levando as garrafinhas com suco, porque a gente levava as garrafas grandes, colocava no copo, então, para evitar muito contato com o pessoal de rua, nós estamos fazendo os kits. Tanto é que também, agora, esse sábado que vem, nós vamos distribuir kits de higiene também, higiene pessoal para os moradores de rua. O que está existindo, João? É uma migração de pessoas que não são moradores de rua, mas estão nas ruas. Certo? Existem muitas pessoas que estão nas ruas que eles não são moradores de rua, eles estão na rua. Por quê? Está em situação de rua, né? É, porque em casa ele não tem comida, em casa ele não tem o alimento, mas ele sabe que se ele ficar ali na rua, junto com outras pessoas, vai passar algum grupo, graças a Deus, que são vários grupos aqui na nossa cidade, um número enorme de pessoas que têm feito isso. Aconteceu algo muito interessante no último, quando nós estávamos na rua distribuindo, um casal e um carro parou um dos integrantes e perguntou se poderia acompanhar a gente. aí nós falamos que poderia. E quando eles chegaram eu disse, olha, eu fiz aqui um jantar para distribuir na rua, mas nós estamos com medo de distribuir, porque na hora que o carro para vai muita gente para cima e você precisa ter uma estrutura para isso, até para não haver bagunça, desordem, porque acaba acontecendo. e aí eles se chegaram a nós, agora está fazendo parte do nosso grupo também, porque eles tinham desejo de ajudar os moradores de rua, mas não sabiam como e agora eles estão sabendo. Então a gente vai com o grupo. Antes nós fazíamos orações, nós evangelizávamos realmente, tinha um momento de louvor, tinha um momento de abraço. Uma coisa que o morador de rua gosta muito é do toque, do abraço, de sentir que você realmente está ali não só para dar um prato de comida para ele e está fazendo uma obra social, vamos dizer assim, e ir embora. E o morador de rua ele se sente respeitado e realmente amado quando você abraça, quando você para para conversar, para ouvir o problema dele. Então nós fazemos muito isso. E agora nós não estamos podendo fazer realmente isso, porque nós estamos com essa questão do distanciamento social, nós temos que evitar esse contato. Então a gente faz, o último nós conseguimos distribuir 200 kits de alimento na última vez, esse agora nós talvez vamos ter mais, com fé em Deus, vamos ter mais kits de alimento para poder alcançar o maior número de pessoas na rua. E dessa vez o que é que está acontecendo? Que parte o nosso coração é não poder abraçar as pessoas, não poder impor as mãos para orar, por exemplo, a gente impõe as mãos para orar para aqueles que estavam em ver, agora não está podendo se fazer isso. muita criança agora, João, muita criança na rua também, junto com seus pais. A gente está conseguindo fraldas descartáveis também para poder ajudar nessa questão, roupa, e o kit de higiene agora que a gente também está conseguindo para levar. Isso tudo, quem está à frente não sou eu, eu sou o apoio, eu ajudo, me envolvo, tanto é que na rua não me chamam nem de pastor, pode me chamar de Roberto, não tem nenhum problema, e nós tentamos alcançar o maior número de pessoas, os moradores de rua da nossa cidade. Então, se você que está me ouvindo aí, se você está assistindo essa live, quiser ajudar, quiser fazer parte, vocês são muito bem-vindos. E outra coisa, João, quem a gente percebeu é que os moradores de rua pedem muita água. Às vezes a gente não se atenta a isso, a gente acha isso que é uma besteira. Eles não têm água potável, né? É, não têm água potável e eles pedem muito. Todas as vezes que a gente para o carro, uma das primeiras coisas não é o suco, não é a minha comida. A primeira coisa que normalmente o morador de rua nos pede é água. Porque você tem água e nós vamos levar agora, se eu não me engano, 300 garrafas de água mineral para a rua, para também distribuir para os moradores de rua. Isso é um trabalho, Roberto, que me sensibiliza muito, né? Porque como a gente falou há pouco, a igreja, ela não pode se furtar num momento como esse. Nós estamos, nós temos uma missão e a gente precisa, claro, tomando os cuidados necessários, mas precisa avançar e cumprir essa missão. Outra coisa que eu quero colocar ainda dentro dessa questão, mas é uma coisa que eu sei que você jamais falaria isso aqui, mas eu tenho liberdade para falar, é esse apoio que você tem prestado a alguns pastores que estão passando por dificuldades. Eu sei que você não ia citar isso aqui, mas eu me sinto nessa liberdade porque é uma realidade. Infelizmente, as pessoas que não conhecem o Evangelho, as pessoas que não estão militando na causa do Evangelho, dentro das igrejas cristãs, elas têm uma visão diferente, elas têm aquela visão da televisão. O pastor é rico, o pastor é milionário, quando aquilo ali é uma ilusão. A grande, a grande ladrão, exatamente, essa visão. O rico ladrão. O rico ladrão, exatamente. E quando a gente está militando dentro da causa, a gente sabe que aquilo não é verdade, a gente sabe que boa parte, grande parte desses pastores ali passam muita dificuldade pastoreando, cuidando dos seus rebanhos. Estão passando agora porque as pessoas estão passando dificuldade, diminui a contribuição. Todas as igrejas, acho que dificilmente uma igreja se manteve estável em relação a isso. Todas as igrejas em maior e menor grau sentiram o impacto financeiro. e isso tem colocado muitos pastores em situação complicada. Em situação complicada porque estão ali entre a cruz e a espada. Precisam fazer a obra, precisam do barco, precisam comer. Eu queria só que, claro, você não vai citar nomes, mas eu queria só que você passasse um panorama desses pastores que você tem acompanhado e que estão realmente em situação difícil. Para que as pessoas que estão aqui na live pudessem entender que tem muita gente na linha de frente que precisa ser apoiado, que precisa ser ajudado por aqueles que estão em uma situação um pouco mais confortável. Rapaz, é uma situação bem complicada. Essa semana, graças a Deus, o pastor Júnior Firmino, que eu não conheço o pastor Júnior Firmino, o pastor Júnior Firmino é um líder e coordenador do projeto Sertão Presente, enviou para o Sertão, conseguiu 100 cestas básicas. Eu ouvi essa semana agora também que vai conseguir mais 100 para essa semana que vem. Que bênção! Essas cestas são enviadas para os pastores, não é nem para outras pessoas, nós estamos enviando para pastores porque sabemos a necessidade. Se aqui na cidade já está complicado, imagine nos interiores. Com certeza! está sendo levado para os pastores cestas básicas porque está realmente difícil. A receita, João, um panorama assim, bem, eu vou dizer, animador, não vou colocar desanimador não, é que caiu de 60% a 50% das entradas das igrejas. que já eram limitadas, que já eram limitadas. Sim, sim, sim. E pense aí uma igreja que paga aluguel, que tem uma despesa de água, de luz, aluguel, e ainda a prebenda pastoral e agora ela não está podendo, ou ela paga a luz e a água para não cortar, ou ela paga a prebenda do pastor para não passar fome junto com sua família. Muitas situações assim, e nós temos tentado procurar saber, hoje enviei mensagem para muitos pastores, alguns responderam, outros não responderam, cada um é livre para responder ou não, a minha parte é me preocupar, a minha parte é querer ajudar, e enviei mensagem e alguns disseram que não estão precisando de ajuda, mas já houve pastores aqui na nossa cidade, que precisou, isso está básico, e nós fomos lá socorrer, porque estava presente de dinheiro para pagar aluguel, já não tinha mais dinheiro de aluguel, já não tinha dinheiro para a fraude de menino, ela não tinha dinheiro para remédio, e aí nós conseguimos levantar, graças a Deus, alguns pastores ajudaram, porque assim, a gente não tem muito. E aí nós vemos a graça do Senhor se manifestar, a bênção do Senhor sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos pastores, é fato, é certo, eu coloquei até semana passada falando assim, irmãos, orem, vocês não sabem, a pressão que um pastor está passando nesse momento, a pressão que está sobre a alma de um pastor nesse momento, preocupado com sua família, preocupado com o rebanho, preocupado com a igreja, com tudo que está acontecendo, e é outra coisa, nem, não tem solução, né, você não tem uma solução para dar, assim, de imediato, você pode até ter uma solução pensando no longo prazo, mas a curto prazo é bem complicado, então, nós temos tentado ajudar os pastores, alguns pastores, na medida possível, e quando nós descobrimos que alguns deles estão passando nessa cidade, nós tentamos socorrer e abençoar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, então é uma realidade, e uma realidade assim, que não tem um resultado a curto prazo, porque nós vamos ter, com certeza, mais cedo ou mais tarde, nós vamos sair dessa situação de distanciamento, né, mas isso não vai, né, sair e se resolver de uma hora para outra, e a gente precisa realmente olhar para as pessoas que estão nessa situação, para as pessoas que estão na linha de frente, que estão nessa tensão, e fazer o que estiver dentro da nossa condição, né, dividir, às vezes, um pouco, mas dividir, né, então é louvável essa atitude. Nós já chegamos aqui a 31 minutos de live, eu queria passar agora para a segunda parte da live, que é falar um pouco sobre as perspectivas do futuro, né, dentro do nosso ponto de vista de pastores, ponto de vista de líderes de rebanho, né, sobre essas questões. Eu queria só colocar aqui o seguinte, como é que tu espera, Roberto? Como é que você espera que seja o retorno das atividades presenciais? Como é que você está imaginando que vai ser esse retorno do culto, né, das atividades da igreja como um todo? Você acha que vai ser um retorno progressivo? Como é que você está vendo isso aí, está pensando nisso aí? Isso foi uma pergunta que ele fizeram. É, né, essa semana nós estaríamos voltando aos nossos cultos presenciais aqui na igreja, né, eu até anunciei no domingo retrasado sobre isso, nós estaríamos voltando com um certo distanciamento, né, dentro da igreja, nós íamos manter de dois em dois metros, praticamente, a distância de uma cadeira para outra, máscara, gel, tudo aquilo, ar-condicionado ligado, só os ventiladores. E aí a polícia esteve aqui, semana retrasada, denunciaram a nossa igreja, dizendo que estava havendo um grande culto, uma grande aglomeração de pessoas aqui na igreja, e só estava a gente do Ministério do Louvor e a equipe técnica para fazer as transmissões do culto. E aí eu falei com a polícia, disse, não, é só um culto online que a gente está fazendo aqui de transmissão e não vamos poder. Então, assim, já estávamos programando para ter esse retorno progressivo, progressivo, mas aí, infelizmente, nós não vamos retornar agora. Eu acredito, João, que quando acabar essa questão dos decretos, hoje a nossa governadora Fátima Bezerra, ela baixou mais um decreto, de mais 15 dias de quarentena, de distanciamento social, isolamento social, e aí a igreja tem que entrar nesse ritmo também, mas eu acredito quando retornarmos, isso vai ser progressivo, eu gostaria que quando tivesse o retorno, o primeiro culto, a gente fizesse uma festa, um churrascão aqui, uma glória, um sacrifício vivo, fazer logo um festão, dar aquele, soltar até foguete, eu já pensei até nisso, mas, infelizmente, a gente tem que ir se adaptando, mas é assim, a igreja, ela não vai voltar a ser a mesma, isso é fato, a igreja não volta, a sua normalidade, a gente vai ter que, muita coisa vai mudar, realmente, muita coisa está mudando, e tem percebido isso, a conduta, o comportamento dos irmãos, dos crentes, estão mudando, não se engane, João, nem eu, nem você, nem um pastor, nós agora somos, dividimos o pastorado, no mínimo, com 10 a 15 pastores, cada ovelha nossa, hoje ela tem de 10 a 15 pastores, porque o que ela assiste de live, o que ela assiste de coisa, dos outros, o dia inteiro, meu irmão, é um absurdo, então não vai ser mais, a mesma coisa, entrou um pastorzão, agora também, Felipe, Douglas Felipe, seja bem-vindo, Deus abençoe, Felipão, seja bem-vindo, pastor, o reflexo do mundo, que não é o mesmo, é verdade, então assim, as coisas vão mudar, estão mudando, e uma coisa que eu ouvi, do pastor Carlito Paz, eu estava assistindo a live dele, junto com o pastor Arthur Pereira, Arthur aqui da Igreja do Amor, de Pernambuco, de Paulinha, uma coisa que o Carlito Paz falou, que ele dá muita consultoria para a Igreja, é que nós, pastores, vamos ter que nos reinventar, em todos os aspectos, sejam eles teológicos, sejam eles profissionais, sejam sociológicos, nós vamos ter que nos reinventar, então, é esse retorno aí agora, com a Igreja, nós podemos esperar... tem pessoas muito sedentas a Deus, ou, um grande esvaziamento, principalmente, igrejas que não trabalhavam relacionamentos, que não eram relacionais, eram igrejas ativistas, igrejas de atividade, é função de... Paziaram em cima de eventos, né? Isso, igrejas de evento, elas se sentiram muito, nós que acompanhamos, nós que estamos nas redes, nós que vemos isso, essas igrejas se sentiram muito, igrejas que trabalharam mais uma questão de relacionamento, talvez não vão sentir muito, mas igrejas de... é pensar isso, como melhorarmos o relacionamento, até nesse momento agora, né? Dos nossos... da nossa igreja, como melhorar esse relacionamento? Uma coisa que nós precisamos entender. Roberto, está dando uma travada aqui, ainda... Geronimo, está travando na tua transmissão aí? Pastor Roberto, está travando a... Está travando aí, Roberto, a tua internet. Mas... Está travando a tua internet aí. Mas, é como você está dizendo, aqui na igreja, está travando, está engasgando. Aqui na... Enquanto o Roberto estabelece lá a conexão, eu vou dar um ponto de vista em relação a essa questão do retorno de atividades. Eu concordo com ele no sentido de que as igrejas que trabalharam essa questão de relacionamento, igrejas mais antigas, né? Como é o caso da nossa igreja aqui em Parnamirim, que já é uma igreja que tem membros aí com mais de 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, ou seja, tem laços mais profundos, mais enraizados. A igreja dele também é uma igreja bem antiga, a igreja de Alisson também, que está aqui conosco, é uma igreja também já mais consolidada. Então, essas igrejas, elas vão enfrentar, com certeza, estão enfrentando dificuldades, mas vai ser mais fácil, eu creio que vai ser mais natural, né? O retorno das atividades e a volta desses cristãos, a volta dos irmãos para o convívio. Claro que isso é gradual, e eu concordo com ele nesse sentido, né? Nós não vamos pastorear mais as pessoas que nós deixamos antes da pandemia, nós vamos pastorear pessoas que vão vir com uma mentalidade diferente, né? Roberto, é o seguinte, sai, e ele está me perguntando aqui em relação, e agora? Sai e pede para voltar de novo, tá? Sai da transmissão e pede para voltar de novo para normalizar. Então, eu acredito, queridos, vocês que estão aqui nos acompanhando, que a gente precisa realmente repensar. Deixa eu ver aqui, ele sair, pronto, ele sair, ele vai, quando ele pedir aqui, ele vai voltar. Ele voltar. E aprender a ler o comportamento social pós-pandemia, para que a gente possa, inclusive, prestar um atendimento adequado a esse novo comportamento social. E eu acredito, muita coisa não vai ter como ser feita como era feita antes da pandemia. A gente vai precisar realmente se reinventar, a gente vai precisar realmente olhar dentro de uma perspectiva maior e atender as demandas, essas novas demandas que vão surgir, com certeza, que já estão surgindo dentro da igreja. só esperando que o pastor Roberto voltar, ter um probleminha lá com a internet, é porque são o quê? São 19h40, e agora é a hora das lives. Muita gente fazendo live ao mesmo tempo, e isso dificulta um pouco. Pois é, queridos, mas eu agradeço a presença de todos, e Uri, participando aqui, deixa eu ver quem está participando aqui, quem entrou, Charla participando, Carlindo participando, sejam bem-vindos, deixa eu dar uma passadinha aqui no feed, Aliene, já falei, seja bem-vinda, querido, um abraço na família, Ariane, amém, queridos. Que bom ter vocês conosco, tá? Ele disse que está me ouvindo, mas o vídeo está travando. Roberto, agora pede para voltar aqui a live, sai da live, volta, aí vai aparecer a opção para você pedir para entrar, certo? Para que eu possa adicionar você aqui. E eu sei que essa realidade é uma realidade que não tem como fugir dela. E eu acredito que nós, como pastores, isso aqui, o pastor Júnior, eu, nós temos pensado nisso, nós temos gasto tempo para pensar nisso, sobre esse novo mundo que surge após esse período de quarentena. Esses desafios que a igreja, ela precisa estar preparada para enfrentar, porque como eu disse, ninguém, ninguém estava preparado para esse tempo, né? E, é a transmissão, Yuri, mas é a minha. Ele disse, o problema é na de, é na de Roberto. Ele disse aqui, João, minha rede está sobrecarregada, vou sair para você continuar e não atrapalhar a live. Amém, pastor Roberto, porque o problema está na internet do pastor. Eu te agradeço por esse tempo aí, nós ainda temos aqui alguns minutos, e eu vou continuar com a minha pauta, não é, para que a gente possa chegar ao final aqui com a resposta às perguntas que foram feitas, certo? Outra coisa que eu coloquei aqui, para que o Roberto a gente pudesse debater, é em relação à questão das mídias, né? Muitas igrejas, elas não trabalhavam com essa questão da transmissão online, não tinham redes sociais ativas, e de uma hora para outra elas precisaram fazer conta em Instagram, fazer conta em Facebook, fazer conta no YouTube, alcançar os critérios de algumas redes como o YouTube, por exemplo, para poder transmitir, e isso pegou muita gente surpresa, só para você ter uma noção, querido, você que está nos assistindo, equipamentos, nós estamos aqui na igreja fazendo essas transmissões, estamos contando, graças a Deus, com o apoio do Ministério chamado Luz em Ação, que está na igreja conosco, tá? Mas muitas igrejas tiveram que correr para comprar equipamentos, os equipamentos, eles subiram de preço, assim, de maneira absurda, né, webcam, interface de áudio, esses equipamentos próprios para transmissão, eles subiram de preço absurdo, exatamente porque a demanda foi muito grande, e eu acredito que a igreja agora, ela vai voltar, claro, como eu disse, aos cultos presenciais, atividades presenciais, mas ela precisa pensar em continuar, de alguma forma, tendo esse contato virtual, né, porque as pessoas que estão assistindo lives, que estão se envolvendo, né, e muitos também não tinham esse costume e passaram a ter, eles vão querer que isso aconteça, e é um desafio, né, o próprio pastor Roberto, que eu agradeço muito pela participação aqui durante o período que a internet permitiu, ele falou sobre isso, que na igreja dele estava tendo um curso sobre mídias sociais, e as igrejas precisam realmente se alinhar dentro dessa realidade. Aqui, graças a Deus, nós já temos, né, pessoas muito experientes nessa área, que têm nos dado uma ajuda fundamental. Sem esses técnicos, nós estaríamos completamente de mãos atadas. Outras questões que eu coloquei aqui foi em relação a irmãos com dificuldades econômicas, né, que é uma realidade que nós já estamos enfrentando e vamos enfrentar mais ainda. Nós sabemos que tem pessoas que perderam emprego, tem pessoas que tiveram sua renda diminuída, e dentro do corpo de Cristo, essas pessoas, elas precisam ter suas necessidades supridas. então é o momento, queridos, de nós colocarmos aquilo que nós aprendemos na palavra, aquilo que está relatado ali, por exemplo, no livro de Atos, é o momento do partir do pão. É o momento onde aquelas pessoas que têm um pouco mais, elas colaboram com aqueles que não têm. E valendo aquele princípio que nós não podemos permitir, eu acho que isso é inadmissível, e graças a Deus aqui, o pastor Júnior, Henrique, eu, nós pensamos de igual forma, né, nós não podemos permitir que ninguém, absolutamente ninguém na nossa comunidade, faça fome. Então, o básico precisa ser realmente compartilhado, né, para que a gente possa passar por esse período dividindo e passar compartilhando, melhor, passar por esse período compartilhando e suprindo a necessidade dos irmãos. Inclusive, eu ia perguntar ao Roberto, o Roberto é bem empreendedor, ele já desenvolveu várias atividades, ele tem uma visão bem legal nessa área, mas eu acho que a igreja, ela precisa, inclusive, trabalhar essa perspectiva, né, de talvez promover, em parceria com o Sebrae, por exemplo, os profissionalizantes, né, nós já fazemos aqui na nossa ONG, alguns, na ONG da igreja, criar, né, treinamentos específicos para capacitar pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que precisam voltar para esse mercado de trabalho, né, é aquela história, a gente vai dar o peixe, a gente tem que suprir essa necessidade básica, mas a gente precisa ajudar essas pessoas a se reciclarem, por exemplo, porque tem pessoas que, para voltar ao mercado de trabalho, vão ter que se reciclar, vão ter que se reinventar, né, e a igreja, ela tem um papel social nisso, ela tem um papel social nisso, ela não pode se furtar disso, né, usar a rede de contatos, quem souber de uma vaga de emprego direcionar para um irmão, então são formas, porque é óbvio que nesse momento aqui na igreja está sendo feito isso, nós estamos recolhendo cestas básicas e isso precisa ser feito, eu sei que tem irmãos que estão ofertando na vida de outros, a gente sabe que isso está acontecendo e glória a Deus por isso, só que isso não pode se demorar por muito tempo, né, então nós precisamos criar alternativas para que as pessoas possam ter novamente uma fonte de renda, isso é algo que a igreja, ela precisa pensar. Outra questão que eu coloquei aqui é em relação às oportunidades, né, a gente já falou das adequações que a igreja precisa passar e em relação às oportunidades que surgem, eu não sei a visão do Roberto, mas acredito que seja uma visão otimista, a minha visão, apesar de nós estarmos nesse tempo de isolamento, né, nesse tempo de distanciamento, nesse tempo onde surge, está surgindo um mundo novo, está surgindo um mundo onde as pessoas estão com a cabeça diferente, isso é fato. Mas eu acredito que é um momento extraordinário para a igreja, eu acho que está se aproximando um momento, que isso não quer dizer que a igreja não venha passar por perseguição, por exemplo, né, que a igreja não venha enfrentar lutas, entenda, mas paralelo a essas lutas, eu acho que uma janela muito grande tem se estancarado, uma porta muito grande tem se estancarado dentro da igreja, para que a igreja venha fazer a diferença nesse mundo que está surgindo, para que a igreja, ela venha a ser relevante nesse mundo, ela já é prestando um serviço espiritual, que é a nossa missão, a gente entende que a igreja não é uma ONG, mas ela tem papéis a desenvolver nesse tempo e esses papéis eles vão abrir oportunidade, esse período de isolamento, esse período de conflito, de confusão, onde as pessoas estão muitas vezes desorientadas, onde as pessoas perderam o chão, é uma oportunidade do evangelho entrar e de nós apontarmos para as pessoas que a solução é Jesus, como a gente tem falado aqui nos cultos, a gente tem sido insistente nessa tecla, porque é uma grande oportunidade que nós temos, a igreja, se você pega a história da igreja, desde a sua fundação, os períodos de maior crescimento da igreja, de crescimento sólido, de crescimento qualitativo, não só quantitativo, foram exatamente nos períodos de perseguição, foram exatamente nos períodos de pestes, onde a igreja encontrou lacuna de servir, claro, pagando um preço por isso, como aconteceu em Roma, por exemplo, pagando um preço, porém, o evangelho cresceu, e isso nós temos exemplos hoje, na China, a igreja perseguida e a igreja crescendo, e a igreja crescendo, então eu vejo esse tempo de oportunidade, eu acho que a igreja tem uma voz importante para ser ouvida, muitas pessoas estão focando na questão política, que é importante, na questão econômica, que é importante, mas eu acho que a igreja é uma voz a ser ouvida, dentro, eu estou falando dentro do contexto social, e ela tem uma mensagem, na verdade, ela não tem uma mensagem, ela tem a mensagem, ela tem a mensagem de esperança, que salva o homem no seu interior, e que essa salvação, ela extrapola para o exterior. Queridos, nós já estamos aqui a 10 minutos do fim, da nossa live, e eu queria responder duas questões que foram colocadas, eu já respondi uma anteriormente, eu vou responder mais duas, uma foi a Ariane que colocou, e ela perguntou em relação a visitas nesse tempo, nós estamos vivendo esse tempo de isolamento, onde a recomendação é fique em casa, essa é a recomendação, e a gente está procurando da melhor maneira possível e dentro das condições seguir, porém, tem pessoas que estão precisando realmente de visitas presenciais, porque nem tudo o virtual consegue suprir, a gente tem enfatizado também isso aqui na igreja, a gente evita até usar a expressão de culto online, a gente sempre usa live com reflexão e oração, live com reflexão, oração e prosa, para não dar a entender que a gente está fazendo um culto, como um culto presencial, não, nós estamos cultando a Deus, claro, até em casa você cultua a Deus, mas nós estamos num regime de exceção, onde nós fomos empurrados para essa situação, né, e assim como essas lives, elas não substituem o culto, eu sei que essa é a visão da maior parte daqui daqueles irmãos daqui da nossa igreja, daqueles que estão assistindo a live, ela não substitui o culto, né, é o que nós temos para hoje, mas não substitui, tem pessoas também que só o WhatsApp, só uma mensagem não resolve, e que precisam ser visitadas, que precisam ser acompanhadas, e eu te digo, Ariane, em relação a isso, eu acho que devem se tomar os cuidados, né, questão de máscara, questão do distanciamento, né, de dois metros, um metro e meio, dois metros, né, mas essas visitas, eu acho que elas precisam ser feitas, né, como eu disse, com todo cuidado, principalmente, se essas pessoas estiverem na área de risco, na zona de risco, na faixa, né, de risco, seja por alguma comorbidade, ou seja pela idade, mas essas pessoas, elas precisam, principalmente, os mais idosos, que têm essa necessidade, e que muitas vezes têm dificuldade de se relacionar com a tecnologia, então, eu acredito que a gente precisa pensar nisso, e a tua pergunta fez até eu parar um pouco e refletir, e eu sei que o Júnior tem feito isso também, a gente precisa pensar nessas pessoas que nesse momento estão precisando de que a gente chegue mais próximo, de que os irmãos possam chegar mais próximo, então, eu acredito que deve ser feito com cuidado, com sabedoria, ou seja, não sistematicamente, mas se analisando caso a caso, se analisando caso a caso, porque a gente, em primeiro lugar, não deve se expor, para não expor a nossa família, e também não expor essas pessoas, porque muitas vezes a gente está contaminado e está sintomático, mas está transmitindo, então, a gente precisa ter esse cuidado, porém, a gente não pode ser aqui inflexível, eu acho que a gente não pode ser inflexível. Outra questão que foi colocada pela irmã Valdira, lá de Recife, ela fez, acho que, uma relação em relação a, uma pergunta em relação à pregação de ontem, foi o seguinte, se a ansiedade e medo são sinais de que você não está confiando em Deus, que você está em pecado, é aquilo que a gente, que eu falei ontem, a gente não pode generalizar, eu sei que existem quadros clínicos de ansiedade, eu sei que existem quadros clínicos de ansiedade, e eu não posso trazer uma opinião formada sobre isso, apesar de ter uma opinião, porque eu não sou da área, seria uma irresponsabilidade da minha parte, eu não tenho formação nessa área, então eu tenho uma opinião formada, mas eu não posso expor essa opinião por não ser da área. Porém, no sentido que foi pregado, e eu creio que a maior parte das pessoas se enquadra dentro desse grupo, esse medo, essa ansiedade, ela está ligada à perspectiva que a pessoa tem. Se a pessoa está focada na palavra, se a pessoa está com a mente renovada pela palavra, ainda que ela seja atentada, ela vai ter um porto seguro, ela vai ter uma referência, ela vai ter uma âncora para se sustentar nesse período. Se ela está debilitada espiritualmente, essa pressão vai ser muito forte e ela vai sucumbir, ela vai, infelizmente, entrar em pânico, entrar em desespero, que é um comportamento que não coaduna com alguém que tem fé. Então, por isso, com o devido cuidado, a gente precisa entender que a ansiedade dentro dessa perspectiva revela a incredulidade. Revela a incredulidade, revela falta de fé na provisão de Deus, no cuidado de Deus. Então, esse tipo de ansiedade precisa ser curado com arrependimento e pedir de perdão e pedindo que a graça de Deus venha. Muitas vezes é um esforço sobre-humano, eu sei que não é assim. Eu já passei por quadros de ansiedade, eu já passei por quadros, eu tive um problema de saúde há uns 15 anos atrás onde eu fiquei depressivo, entrei depressão. Eu sei que não é eu quero e eu saio, eu sei disso, eu não sou criança em relação a isso, mas eu confio na graça. Só para você ter uma noção, eu cheguei num ponto onde eu tomava medicação e o médico, a esperança, ele não me deu esperança, ele disse, olha, vai ficar o resto da vida assim. E eu fui para os pés do Senhor, tive acompanhamento de um pastor médico que me deu acompanhamento pastoral e clínico, e clínico, eu agradeço muito pela vida dele, doutor Calvé, e eu pude sair hoje, graças a Deus, eu estou sempre, sempre recuperado. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu sei que não é eu quero e eu saio. Eu sei que não é assim, mas eu sei que a graça de Deus, ela supre as nossas necessidades. A graça de Deus, ela consegue preencher essas lacunas. Ela consegue preencher essas lacunas. Amém, queridos? Eu agradeço muito aí pela participação do pastor Roberto, agradeço a participação dos irmãos que estiveram aqui conosco nessa live, vários irmãos aqui da nossa igreja, pessoas que eu tenho, que eu admiro, nesses dois anos que eu estou aqui, vai fazer dois anos agora em agosto, e eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês, por estar na Eterna Aliança. Eterna Aliança me ensina muito, e é uma bênção para a minha vida. Então, eu agradeço muito a participação, e eu espero que esse tempo aqui de diálogo, o objetivo era ser uma conversa até o fim, infelizmente a internet que o pastor Roberto não nos permitiu, mas eu espero que ele tenha trazido reflexão sobre esses temas que são coisas que nós estamos questionando, que eu questiono e que você também questiona, tá certo? Antes de encerrar, queridos, eu queria fazer um convite a você para que primeiro esteja nos acompanhando nas nossas lives, no canal da igreja do YouTube, o canal é Igreja Cristã Eterna Aliança, tá? No YouTube. Ali você pode se inscrever para ficar acompanhando a nossa programação, e na quarta, às 19 horas, nós estamos com a nossa live de reflexão e oração, e no domingo, às 17 horas, nós temos a nossa live reflexão, oração e prosa, que tem sido assim um tempo precioso, porque eu gosto muito do domingo, apesar de gostar da quarta, mas do domingo porque é um tempo de aproximação. E ontem nós tivemos quase que um ambiente ali de culto presencial, realmente. E isso tem feito muito bem para mim, tem feito muito bem, segundo testemunhos a vocês mesmos, tá? Então, sigam as redes sociais da igreja, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no nosso site, www.icaced.com.br, ali nós temos todas as informações relativas à nossa congregação, à nossa igreja, e estamos juntos em nome de Jesus. Outra questão que eu quero colocar aqui é que agora, daqui a dois minutos, vai estar começando uma live que eu recomendo para vocês. Essa live, ela vai acontecer no canal do Ministério Luz em Ação, que é um ministério de mídia voltado para evangelização. O Instagram deles, vocês podem pesquisar, é Luz em Ação, Luz em Ação, tá? Lá hoje, eles vão estar conversando, assim como nós fizemos aqui, com o pastor John McDowley. Não sei se eu li a presença correta, a pronúncia correta, mas é assim, John McDowley. E esse missionário, ele trabalhou muitos anos entre os indonésios, e ele vai estar compartilhando como essas pessoas estão enfrentando esse período de adversidade. Tá certo, Ariane? Nós vamos fazer. Então, que Deus abençoe vocês, em nome de...